O intuito do meu canal é partilhar esta tecnologia, a tecnologia das baterias de lítio e tentar mudar a ideia de que nos sistemas fotovoltaicos nós devemos usar as baterias de longo ciclo, as de ácido, as automotivas, as de caminhões e eu acho muito mais fácil de reciclar e reutilizar este tipo de baterias tem sido utilizar este tipo de células 18650 nas baterias para coletar energia fotovoltaica através do meu sistema solar e o conselho que eu quero passar é mudem as vossas baterias automotivas, troquem este tipo de baterias por baterias de lítio e a partir daí acumular a vossa própria energia fotovoltaica com esta tecnologia esta tecnologia em termos de tamanho e capacidade de armazenar energia elas são o topo da tecnologia de hoje em dia neste tipo de células 18650, ou seja, neste tipo de baterias de lítio para quem, como eu, não tem nenhum ano, eu tenho vários vídeos em que mostro como reciclar e reutilizar as baterias de notebook para retirar as células 18650 mas o intuito deste vídeo é principalmente fazer as pessoas mudarem a ideia das baterias de ácido e passarem para o líquido e aí o 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 Legenda por Sônia Ruberti